Quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos? Ou até mesmo criar seus próprios personagens? Com o meu curso de desenho você vai poder fazer tudo isso com aulas e módulos desenvolvidos para tornar você um ótimo desenhista. Acesse o primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e saiba mais. Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Arte Lucas e hoje eu vou fazer um passo a passo super fácil para vocês desse desenho que vocês estão vendo aí na tela. Então vamos fazer o seguinte, pegue o papel, pegue o lápis que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse desenho aqui legal, um desenho super fácil, super passo a passo. Então bora começar o nosso desenho, pessoal. Não esqueça de deixar o like, isso é muito importante aqui para a gente. Não esqueça de seguir a gente no Instagram que está aparecendo aí na tela agora, beleza? Então vamos começar o nosso desenho aqui sem mais demora. O que a gente vai fazer aqui no nosso desenho? A gente vai fazer aqui primeiro uma divisória. O que a gente vai fazer aqui? Vai dividir a nossa folha aqui ao meio duas vezes, a gente vai fazer como se fosse uma cruz aqui no nosso desenho, ó. Beleza? Ó, fizemos. A partir disso, pessoal, a gente já consegue fazer todo o nosso desenho. Sim, só com esses dois traços a gente já tem toda uma proporção já pré-definida aqui no nosso desenho. Então como que a gente vai começar aqui a fazer os primeiros traços para já dar uma forma no nosso desenho? A gente começou com esse traço aqui, olha, que vai ser um traço do cabelo, né? A gente já puxa aqui, olha, essas mexinhas aqui para cima. Por que a gente está fazendo isso primeiro? Porque esse cabelo dele, ele tampa muito o rosto dele. Tampa, por exemplo, a orelha já nem vai aparecer mais, né? Então o que a gente faz? A gente faz essas mexas, faz aqui, olha, a parte do rosto. Pessoal, aqui eu dei um corte nessa parte aqui por causa da iluminação aqui, beleza? Ó, a gente faz aqui agora o traço, ó, para a gente já fazer o pescoço, ó. Aliás, pescoço não, né? Aqui é o rosto, o formato aqui do queixo, do maxilar, do rosto dele. E a gente já faz aqui a parte de cima, olha, da bandana. Por que a gente fez essas partes primeiro? Porque agora o restante é só a gente completar o nosso desenho, ir incrementando detalhes no desenho, né? E ao mesmo tempo que a gente vai, né, colocando esses detalhes, a gente já vai dando uma forma, vai dando uma proporção para o nosso desenho, já vai dando ali a personalidade do nosso personagem. Então, agora, o que a gente vai estar fazendo aqui, né, o próximo passo? Vamos finalizar ali todas essas partes bem certinho, pessoal. E já vamos fazer aqui a sobrancelha dele, olha, com dois traços, né, um bem próximo ao outro, ó. E agora é só fazer o olho, ó. A gente faz aqui, ó, essa parte de cima, ó. E agora a gente puxa para baixo, ó, o tracinho. E leva ele aqui no final, ó. Beleza? Lembrando que esse olho aqui vai ser quase todo preto aqui por dentro, né? Então, a gente vai fazer aqui essa bolinha aqui e vai deixar assim. Na hora de colorir, a gente vai pintar ali direitinho e vai dar a forma certa ao olho. Agora a gente já vai fazer aqui a bandana dele, né? Vamos fazer aqui, olha, essas duas bolinhas aqui. Vamos começar a fazer aqui o símbolo da aldeia da folha, só que não vai estar aparecendo todo. Então, a gente só projeta o que estaria mais ou menos aparecendo, né, no símbolo da aldeia da folha de Konoha. Beleza? Então, a gente já deixa assim, tá beleza? Vamos finalizar aqui essas partes aqui, ó. Olha só o nariz, só um pequeno tracinho, ó. A boca também, ó. E no finalzinho puxa para baixo. E agora o pescoço, ó. Beleza, pessoal. Essa parte de dentro do rosto dele é basicamente isso. Não tem muito segredo, como vocês puderam ver. A gente vai deixar aí, olha, as mechas mais fininhas, né? Mais pontudinha, como se diz, né? Para ficar, assim, mais fiel ao anime, mais fiel ao próprio personagem, né? A gente faz isso, né? Eu acho esses dois personagens incríveis aí no anime de Naruto. E, cara, eu não tenho quase nada a falar, né? O Minato, cara, foda, fantástico. O Tobe também. Mas, beleza, vamos finalizar esse tutorial, que é o nosso intuito. A gente já está quase finalizando aqui o Minato, ó. Vamos fazer aqui essa parte da blusa dele, olha. Ó, beleza, finalizamos aqui. Agora é só finalizar o cabelo aqui para cima, ó. A gente vai puxando aqui essa mecha, ó. Aí a gente vem puxando outra. E sempre uma ligando a outra, ó. Se você ver uma, sempre vai acabar cobrindo o traço da outra. Então, assim, você não vai perder a proporção do cabelo. Lembrando que no nosso curso de desenho, né? A gente tem aulas específicas para cabelos. Tanto quanto masculino, cabelos femininos. Realmente um curso mega completo. Beleza, pessoal? É basicamente essa parte do Minato. É isso. Eu dei aqui agora, né? Fui dando algumas finalizações ali, né? Melhorando alguns traços. É isso, aquilo. Forçando alguns, né? Que às vezes eu acho que fica fraco para vocês verem. Sendo que para mim não fica, assim, fraco para fazer. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer aqui agora, né? O nosso óbito. Ó, a gente fez aqui esse traço aqui embaixo. Que é a parte da blusa dele, ó. Ok. Agora, pessoal. Vamos começar aqui, ó. Eu vou puxar aqui para cima a parte do rosto dele, ó. Porque o rosto dele aqui, a gola da blusa está tampando quase tudo. Então, a gente faz ali só aquele tracinho, né? E faz a orelha aqui. Aí, a gente, a boca, segue o mesmo traço do minato. E só o traço aqui, olha, do queixo, né? Um pouquinho abaixo, que vai ficar um pouquinho abaixo. O nariz também segue mais ou menos a mesma direção para estar fazendo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar já essa parte do cabelo dele. A gente vai puxando poucas em poucas mechas, ó. Como vocês podem ver. Ele tem umas mechas um pouco menores que a do minato. Minato tem ali aquela que cai no rosto. Ele já não. Aqui nessa parte aqui, ele já tem aqui essa grande quantidade de mechas pequenas. Dando um volume bem legal no cabelo. Eu acho que isso faz uma diferença bem grande no personagem. Eu acho que faz ficar bem mais legal esse volume que ele tem de mechas de cabelo. Porque, assim, eu acho o cabelo dos personagens uma parte importantíssima no desenho. Tanto quanto quando você está vendo, tipo, o cabelo do Meliodas, eu acho super legal. E é isso, né? Vamos finalizar aqui a parte do olho agora. Finalizando o olho, a gente já começa a fazer um contorno aqui. Para a gente finalizar o desenho, colorir. E a gente vai ver como vai ficar show. Lembrando, pessoal, que assim que vocês fizerem esse desenho, seguindo esse tutorial. Vão lá no Instagram, que é o Artelucasoficial. Posta lá, marcando. Segue a gente também, porque eu sempre posto os desenhos lá. As minhas referências vocês encontram todas lá no Instagram. Então, não esqueça, pessoal, de ir lá. Artelucasoficial. Me seguirem. Beleza? Estou esperando todos vocês lá. É bom que vocês vão encontrar aí todas as referências dos desenhos que a gente já fez aí no canal. É até bom que você pode até ver algum desenho que você ainda não viu que tem aqui no canal. Bom, então aqui, pessoal, o nosso desenho, ele já está basicamente finalizado, né? Vamos, assim, vamos dando alguns tracinhos ali, vai modificando um pouquinho aqui e ali, né? Só reforçando um pouco mais o traço. Às vezes a proporção em algum lugar que você não gostar, né? Isso vai da percepção de cada desenhista, né? Então, vamos cortar essa partezinha aqui, mas para falar a verdade eu só vou apagar aquela linha ali do meio. Beleza? Agora eu já comecei a fazer o contorno. Estou utilizando uma Unipin 04. Eu gosto de usar a 06. Porém, a minha acabou a tinta e eu ainda não comprei. Então, estou utilizando aqui uma 04 para fazer esse contorno, né? Eu gosto de fazer alguns contornos, né? Um pouco mais grosso, um pouco mais fino, intercalando, né? Para ficar um resultado, assim, mais profissional no desenho. E eu acho que fica assim. Dá uma cara totalmente diferente para o nosso desenho. Então, é isso. Vamos começar a colorir aqui. Eu estou utilizando, pessoal, os lápis da Faber Super Soft. Vocês podem estar utilizando o Eco Lápis Normal. É a mesma coisa. Só a pigmentação que vai mudar um pouquinho. Vocês vão utilizar o marrom ali para fazer essa parte que eu fiz aqui. E depois, com o rosa claro, né? Vão reforçar ali as sombras onde eu reforcei. E vão estar fazendo o restante da pele também, né? Lembrando que depois eu utilizei um branco para finalizar ali. Vocês podem estar utilizando também. É igual eu falei, o olho a gente vai fazer de preto e azul. O cabelo dele eu vim aqui com o marrom claro. Fiz essas sombras. E depois já vim com o amarelo. Já finalizando essas sombras, ó. Reforcei elas primeiro. E depois, pegando o mesmo amarelo, eu finalizei todo o restante do cabelo dele, ó. Então, basicamente, essas cores aí para fazer. A bandana ali, fiz dois tons de azul. E a parte de baixo da blusa dele também, com esses mesmos dois tons de azul. Que seria o cobalto e o azul claro, né? Essa parte aqui de dentro da blusa foi com o cinza. Pode usar o cinza quente. Essa parte ali eu fiz de branco. E a bandana, eu utilizei ali alguns tons de cinza. Mas, específico, cinza azulado. Olha, a pele dele, pessoal. Agora do óbito, né? Que eu estou falando. A gente pode estar utilizando as mesmas cores do Minato. A diferença, pessoal, é que a gente vai apertar um pouquinho menos o lápis. Só na sombra que você pode apertar um pouquinho mais. E eu utilizei aqui um lilás nessa sombra. Para dar uma diferencinha também, né? Já que a gente está desenhando o lado do rosto dele. Que está com o Rinnegan. Então, eu acho mais legal a gente fazer isso. E a base da pele é a mesma cor aqui do Minato. Podem estar utilizando até uma areia para diferenciar os dois aqui, se quiserem. E eu também utilizei o lápis branco para finalizar, né? Essa parte da textura da pele dele. Se vocês perceberem, o lápis branco dá uma cara muito assim, diferente no desenho. Faz o desenho ficar muito mais legal. A parte do cabelo, vocês têm que vir fazendo fio por fio, pessoal. Puxando fio por fio. Essa parte aqui eu utilizei um marcador, beleza? Mas é só vocês utilizarem aí o preto básico de vocês. E o olho dele é esse tom de lilás ali também. Um pouco puxado para o rosa, né? O meu ficou até bastante escuro. Mas vocês podem estar fazendo até com rosa se quiserem. Aí aqui do lado do Minato, eu resolvi utilizar uma cor cinza. E aqui do lado do óbito, uma cor mais puxada para o roxo. Beleza, pessoal? Então, olha como ficou o nosso desenho. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like. Compartilhar esse vídeo aqui com algum de seus amigos aí que curte desenhar, que curte Naruto. Te espero lá no Instagram. Então, é isso. E falou. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.